Uma mulher acusada de matar os três maridos envenenados com cianeto está no corredor da morte no Japão. Mais conhecida como viúva negra, a japonesa Shisako Kakei tem hoje 74 anos. Ela ficou casada por 25 anos com o primeiro marido até ele morrer de câncer. A partir daí começou uma série de assassinatos aos outros companheiros. Em 2007, ela matou o segundo esposo, mas somente em 2013 foi descoberta pela polícia. Shisako matava os companheiros para ficar com o dinheiro dos seguros de vida.